A nova juíza eleitoral do TRE Piauí, Valdênia Moura Marques de Sá, foi indicada para compor a Justiça Eleitoral para assumir o cargo de juíza substituta da Corte Plenária no bienio 2025-2026. Durante a solenidade de posse, juízes familiares e amigos prestigiaram o momento. A juíza de direito do TRE Piauí, Maria Luíza de Moura Melo e Freitas, é prima da magistrada impostada e ressaltou a importância de mais uma mulher à frente da Corte. Sempre bem-vinda, né? Após a edição da resolução do CNJ 525, de paridade de gênero, as portas se abriram para as mulheres. Então, é motivo de alegria, é motivo de satisfação, que é mais uma mulher que chega para somar, não para concorrer com os homens, mas para somar, nos dar as mãos e unir forças. No evento, a nova impostada prestou compromisso solene perante o TRE Piauí para o exercício do seu novo posto. Após a posse, a juíza do TRE falou sobre a expectativa de assumir o cargo. A minha expectativa é a melhor possível. Eu gosto de enfrentar todos os desafios que vieram para mim na minha profissão, porque é uma maneira da gente crescer e aprender mais. Então, essa corte, na pessoa do Zubador Sebastião, pode esperar o melhor meu. Eu já tenho experiência na justiça eleitoral, quando fui presidir as eleições em Capitão de Campos, em 2012, estive lá por 11 meses. E já passei também pela 98 zona eleitoral aqui da capital. Foi uma experiência maravilhosa. E eu quero agora, na segunda instância, na corte, dar o meu melhor e trocar experiências. Valdênia Moura é juíza de direito desde 1997, sendo a primeira magistrada a atuar na Auditoria Militar do Piauí. E atualmente exerce o cargo de juíza de direito da Vara Militar. A magistrada compõe a segunda Câmara Especializada Criminal e sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado. A juíza destacou a responsabilidade do cargo que envolve diretamente o sistema eleitoral do Estado, mas ressaltou que sua experiência deve contribuir para esse novo desafio. Tudo que a gente aprende no decorrer da nossa vida, a gente sempre aplica nas novas funções que são recebidas. E lá é uma experiência maravilhosa, é uma justiça castrença, é uma justiça especializada também, como a justiça eleitoral. E aqui eu vou dar o meu melhor, fazendo valer a soberania popular e a democracia. O presidente do TRE Piauí, desembargador Sebastião Martins, destacou a posse da mais nova magistrada, que é a terceira mulher empossada pelo TRE Piauí neste ano. A doutora Valdena hoje é a terceira mulher a integrar o Tribunal Regional Eleitoral. Além da política de paridade de gênero, que é do Conselho Nacional de Justiça, que busca que as mulheres sejam ocupadas os mesmos caras que os homens, além disso ela é muito competente, é habilidosa, é sensata, é preparada, ela é juíza militar com bastante experiência e eu tenho certeza que ela vai contribuir bastante aqui no Tribunal Regional Eleitoral, quando for convocada, porque ela é apenas juíza substituta, mas ela será convocada nas férias, nos impedimentos dos demais membros da corte. Eu tenho certeza que ela vai dar uma grande contribuição como juíza e como mulher aqui na corte eleitoral.